consultoria empresarial não é pra qualquer um cara eu resolvi gravar esse vídeo para fazer um alerta especialmente para algumas pessoas que têm me procurado para saber informações sobre o meu curso de formação de consultores com expectativas absolutamente fora da realidade então primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse vídeo aqui se você quer ser consultor empresarial saiba que isso pressupõe trabalho esforço estudo não vai ser da noite para o dia que você vai sair do absoluto zero e tem um negócio próspero na consultoria empresarial ninguém consegue alcançar uma faixa de 20 30 mil reais de rendimentos mensais sem trabalho isso absolutamente não existe talvez numa atividade ilegal você consiga isso mas trabalhando com uma atividade regular você não consegue esse nível de renda sem muito trabalho sem um trabalho bem planejado e inteligente então é esse é o principal alerta que eu faço para os interessados em viverem da consultoria empresarial porque eu tenho recebido cada vez mais demandas aqui de pessoas com expectativas que não vão se confirmar na prática esse é inclusive um dos motivos pelos quais eu dou 30 dias de garantia para quem compra o meu treinamento olha só o cara compra o meu treinamento hoje ele tem 30 dias para experimentar o treinamento para olhar o conteúdo ver os roteiros ver o que é que tem ali para ele saber se ele dá ou não para coisas se aquilo é realmente para ele é o que ele quer se ele está disposto a fazer tudo aquilo que a gente mostra que tem que ser feito logo os primeiros módulos do treinamento porque que eu faço isso porque eu não quero que o cara fique no meu treinamento que ele é que ele adquira o meu treinamento como expectativa que não vai se confirmar e depois o cara acha que fez uma péssima compra e vai sair falando mal do meu treinamento não é isso que eu quero eu quero pessoas que estejam realmente compromissadas que tenham realmente o desejo de viver da profissão que o cara aquele cara que quer ter ali uma faixa de renda de 20 mil de 30 mil reais mas que ele sabe que para alcançar isso ele precisa trabalhar duro trabalhar de verdade fazer o que tem que ser feito é esse o cara que eu quero no meu treinamento então essa é a razão porque eu dou 30 dias de garantia o cara compra vai ter 30 dias para olhar se aquilo é ou não para ele e se não for ele pede o reembolso eu devolvo sem fazer perguntas e olha só por que eu não faço nem perguntas porque na hora que o cara pede o reembolso eu já entendi ali que o treinamento não é pra ele que ele não tem o perfil para fazer o meu treinamento ele não tem o perfil para fazer aquilo que nós propomos como necessário para se ter uma carreira consolidada na consultoria empresarial então eu não faço nem perguntas quando o cara me pede um reembolso ele já tem garantido eu não faço perguntas já faço autorizo a devolução do dinheiro dele 100% do dinheiro dele sem fazer qualquer pergunta esse é um alerta que estou fazendo aqui as pessoas que procuram treinamento seja consultor agora não venham com essa expectativa de que viver da consultoria é uma coisa que você sem trabalho sem esforço da noite para o dia você vai conseguir alcançar todos os seus sonhos realizar todos os seus sonhos não é assim funciona a carreira é fantástica você consegue coisas incríveis há muitos benefícios ser dono do seu próprio horário você mandar na sua agenda você poder tirar férias quando você quer você poder trabalhar de modo que qualquer dia possa ser um dia de trabalho ou qualquer dia possa ser um dia de férias assim um domingo pode virar quarta-feira uma segunda-feira pode virar um sábado e isso são vantagens de você viver do seu conhecimento você viver da consultoria empresarial mas não crie falsas expectativas de que da noite para o dia você consegue construir isso é preciso trabalho sério é preciso fazer essa transição de maneira bem planejada de maneira inteligente para alcançar esse nível de resultado ok então fica aqui meu alerta espero que você tenha gostado e se você tem interesse em saber mais sobre a profissão sobre como é viver de consultoria empresarial eu peço que você se inscreva aqui no canal se inscreve aí a a aperta lá no sininho para que você não fique de fora das novidades eu estou sempre compartilhando conteúdo aqui e assim a gente faz o canal crescer quanto mais o canal cresce mais conteúdo a gente disponibiliza aqui muito obrigado grande abraço e até a próxima